Que são 135, finalizando aí a resolução do Enem de 2016, linguagens e códigos do caderno amarelo. Aí tá assim, nessa crônica, a repetição do trecho, você pode não acreditar, mas houve um tempo aqui, que configura-se como uma estratégia argumentativa que visa, A, surpreender, B, sensibilizar, B, C, advertir, D, incentivar, E, convencer, então quer saber, visa o quê? Então, vamos ter pra saber, né? Então, ó, você pode não acreditar, você pode não acreditar, mas houve um tempo em que os leiteiros deixavam as garrafinhas de leite do lado de fora das casas. Seja ao pé da porta, seja na janela, a gente ia de uniforme azul e branco para o grupo, de manhãzinha, passava pelos casas e não ocorria que alguém pudesse roubar aquilo. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que os padeiros deixavam o pão na soleira da porta ou na janela que dava para a rua. A gente passava e via aquilo como uma coisa normal. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que você saía à noite para namorar e voltar andando pelas ruas da cidade, caminhando disoficientemente, sentindo o cheiro de jasmin e de elecrim, sem olhar para trás, sem temer as sombras. Você pode não acreditar, houve um tempo em que as pessoas se visitavam aidosamente, chegavam no meio da tarde ou à noite, contavam casos, tomavam café, falavam da saúde, tricotavam sobre a vida alheia e voltavam de bonde às suas casas. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que o namorado primeiro ficava andando com a moça numa rua perto da casa dela, depois passava a namorar no portão, depois tinha o ingresso na sala da família. Era sinal de que já estava praticamente noivo e seguro. Houve um tempo em que havia tempo. Houve um tempo. Aí está a fonte, né? Então, o texto dele fala sobre uma nostalgia, digamos assim, um passado aí, que foi, digamos assim, bom, né, que as pessoas não podiam acreditar, mas ouvir sobre aquilo. E é um texto, assim, chamativo ao leitor, a conhecer o que é que não podia acreditar, né? É um texto, assim, que chama para o leitor saber o que está apresentando-lhe. Então, vamos lá. Nessa crônica, repetição do trecho, você pode não acreditar, mas houve um tempo em que a questão não configurou uma estratégia argumentativa que lisa o quê? A, surpreender o leitor com a descrição do que as pessoas faziam durante o seu tempo livre antigamente? Hum, assim, né, o texto fala, sim, do que houve antigamente, a nostalgia, mas não é bem surpreender, apesar de falar disso sim, fala disso sim, mas é algo além que chama a atenção do leitor aí. Não é só surpreender, tem que surpreender, mas não é só isso. Bem, sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas se relacionavam entre si em um tempo mais abrazível, é, isso tá certo, porque não é só surpreender, é sensibilizar o leitor aí de modo abrazível, ou seja, no texto mesmo, ele fala, o escritor, né, a escritora, no texto remete coisas assim que deixam a pessoa sentindo um, digamos assim, um pensar, ah, lá era legal porque as pessoas saíam, né, um desses relatos saíam, desplicentemente sentiam o cheiro de jacim, se sentiam seguras, visitavam as pessoas aerosamente, ou seja, o texto mostra aí que não tinha uma preocupação, é, que antigamente era um tempo aí, é, melhor que as pessoas, não tinham medo de serem roubadas, né, não tinham medo de serem roubadas, né, no texto remete isso, é, as pessoas se relacionavam, é, entre si bem, é, ficavam horas na rua, tricotavam, né, é, ficavam contando casos aí, da vida alheia, tomavam café, falavam da saúde, voltavam de bonde aí, e, assim, não tinha que, aquela preocupação, é, tanto é que falam que, é, era um tempo seguro, era um tempo, é, houve, tanto é, falam que, tá, tá remetendo assim, houve um tempo em que havia tempo, ou seja, pra eles, né, no texto aí, é uma coisa pra porque havia aquele tempo, é, que pra eles era bom, então, essa tá certa, pegadinha, essa questão, porque, muitas vezes, né, muitas pessoas aí, dos estudantes, candidatos, iam colocar letras, surpreender, né, o leitor, mas, é, também fala, tempo livre, antigamente, mas não é bem, assim, o tempo livre de antigamente, sim, era do tempo livre, antigamente, mas era mais além do que isso, era sensibilizar quem tava lendo, pra que o leitor, né, que estiver lendo o texto, ele imagina aquilo tudo que fala no texto e fica sensibilizado, esse é o objetivo aí, é, do texto argumentativo, argumentativo, isso que visa sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas se relacionavam entre si, num tempo mais abrazível, entendeu, então, por isso que a letra B, C, advertir o leitor mais jovem sobre o mau uso que se faz do tempo nos dias atuais, não, 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 não é bem isso, né, que o texto fala, não, não tá comparando, é, de agora, o texto pode remeter um pouquinho, mas é muito pouco, acho que nem tem, né, não, então, não é bem divertir aí, sobre os dias atuais, não, falam sobre o tempo, mas não é bem isso, D, incentivar o leitor a organizar melhor o seu tempo, sem deixar de ser nostálgico, não é bem isso também, apesar de falar sobre o tempo, não é incentivar a organizar melhor o tempo, então, isso também não encaixa muito, não, e é, convencer o leitor sobre a veracidade de fatos relativos à vida no passado, não é bem convencer pra, é, fatos verídicos aí, né, então, essa ficou meio evada também, é, apesar de falar de, meio que convencer, não é bem convencer também, é sensibilizar e não convencer, né, então, por isso que a letra B, fechando aí, então, né, mais uma playlist aí, das questões do Enem de linguagens e códigos, é muito bom... é... Obrigado.